Música Passei momentos horríveis, poucos dias agora E muitos irmãos aqui sabem o que eu passei, estiveram todos orando por mim Muitos estavam viajando, mas ficou muito triste saber da notícia que ocorreu comigo Eu trabalho com transporte de medicamento E eu estava vindo de Anápolis carregado Por volta das 4 da manhã eu fui abordado em Cesarina Por 5 bandidos que atirou no caminhão pra cima Fez eu parar e me dominou Me levou pro mato Eles não conseguiram retirar a carga Mas eles ficaram numa luta constante Porque Deus teve presente o tempo todo Deus conseguiu confundir até a equipe deles Mas que o caminhão era pra sair um lugar Uma equipe foi pra um lado e outro foi pra outro E naquele momento eu deitado marrado lá com capuz Eu só pedia pra Deus, falava Deus é dessa forma que é meu fim Eu tenho uma filha de 14 anos pra acabar de criar Eu tenho uma família linda E nesse período Estava todo o pessoal da minha família, que é a Batista Que essa família, que é minha família mesmo Estava na minha casa Estava aqui na igreja Estava nas casas deles, todos orando E pedindo a resposta de Deus E eu naquele momento Que o outro ligou pra ele e falou Perdemos a carga A polícia chegou Eles entraram em conflito Pra decidir se matava ou não Eu Ele foi no buraco onde eu estava deitado De barriga pra cima Pegou eu, me arrastou Me virou de bruço E eu com o rosto de lado Eu conseguia ver Que o chefe dele mandava Pode matar Ele não serve mais pra nada Ele mentiu E ele enfiava a pistola na minha cabeça E a gente tem alguns que conhecem do armamento Ele manuseou duas vezes E eu com o olho de lado Olhando no rosto dele Eu vi que ele não conseguia tirar o dedo Pra puxar o gatilho E E o pastor Marco antes pediu pra Deus Deus, eu quero uma resposta imediata Ele disse Eu sirvo a igreja Eu sou do Ministério de Comunicação E Imediato Eu saí de lá Andei nove quilômetros a pé Sede, fome Eu fiquei seis horas Sobre o domínio deles E por isso Veio um O anjo que o pastor Marco antes pediu Um rapaz da Assembleia de Deus de Barjão Que sempre eu terminava a rota E almoçava com a mãe dele Conversava sobre as coisas de Deus E ele parou e Deu aquela freada E naquele momento você pensa Poxa Eles vão me matar É eles E ele voltou pra trás e falou Meu irmão, o que que é isso? Eu falei Eu fui assaltado Ele falou O que que você quer que eu faça agora? Nesse momento Minha esposa falou Que o pastor Marco Contestava Deus eu quero uma resposta agora Foi na hora que eu liguei E falei pra ela Eu tô bem Isso aqui gente Não é pra engrandecer E a mim A ninguém É só a Deus Porque Muitas vezes não acredito em milagres E Deus faz milagre Porque Eu sou um milagre vivo Porque Tanto O comparsa Como a esposa dele Ligou E mandou me matar Então Todo o tempo Deus esteve comigo ali Controlando a situação E E o anjo do Senhor Esteve ali segurando a mão dele Em punho Pra não deixar ele tirar aquele dedo Quero falar pra vocês gente Ore Sirva a Deus com amor Com carinho mesmo Pastor Sempre prega pra gente A gente não trabalha Pra ninguém aqui O salário melhor é o de Deus Que é isso aqui ó É eu poder estar do lado da minha esposa hoje Da minha filha Eu não sabia como que eu ia passar esse Natal Sem poder ver elas Mas tô aqui Amo vocês todos Porque Vocês são minha família de verdade Graças e paz irmãos É muito difícil pra mim estar aqui É Mas mais difícil Foram os momentos que eu vivi As horas que eu vivi De angústia Sem saber que notícia que eu ia receber Se ele Ia voltar vivo ou morto E Eu quero dizer pro Pastor Antônio Que Não vai ser pra 2020 É pra 2019 Unidade Servir e amor Porque foi tudo isso que eu vivi É Em poucos minutos Minha casa tava cheia de gente Todo mundo numa corrente Orando O pessoal aqui no CTBAN Orando O pessoal em casa Orando Isso é muito gratificante Porque Por mais que tava difícil A espera da resposta Aquilo ali me deu muita força Saber que tava todo mundo unido Sabe Num só clamor E Deus atendeu Deus atendeu O clamor que foi feito Pelos irmãos E eu quero agradecer E dizer que realmente Vocês são nossa família Gente Muito obrigada Muito obrigada mesmo Deus abençoe